Divino Rufino ao vivo comigo agora no Balanço Geral, o Divino continua acompanhando esse caso também. Divino, a gente vê aí que são jovens, muitos deles, com uma ligação muito estreita com o tráfico de drogas, né? Isso mesmo, Aloares. Participação com o tráfico de drogas, com roubos, com furtos, na verdade são criminosos, travestidos de torcedores, né? Infiltrados aí nas torcidas organizadas, nas torcidas, contaminando o futebol. Operação Quebra Caixote 2. Na primeira fase foram quatro pessoas presas e agora dois maiores presos e um menor apreendido. Vamos conversar com o delegado Samuel Moura, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes pra gente. Doutor, boa tarde. Como é que vocês chegaram até essas pessoas? Bom, as investigações iniciaram no dia 9 de dezembro, onde um grupo de indivíduos ligados à torcida Força Jovem, que se auto-intitulava Ed Cabra Caixote, identificou em um bar três rapazes que torciam pro time rival e foi o que bastou pra emboscá-lo, emboscá-lo esses meninos, agredi-lo, abordá-lo eles com arma de fogo, espancaram com golpes de capacete e ainda roubaram o celular e as roupas dele. Então, a gente fez uma investigação rápida. Inicialmente, foram presos quatro maiores, entre eles o Marcos, que é o chefe do grupo. Pegamos com ele uma pistola de... uma pistola de... uma arma de fogo de tipo pistola. Já tinha passado o que? Já por homicídio. Avançamos nas investigações. Ontem, juntamente com a DEPAI, prendemos os dois maiores que faltavam, entre eles um indivíduo que já tem ligação com o Comando Vermelho. Pegamos com ele mais uma arma, um revólver e um simulacro de pistola, além da apreensão do menor. Essa já é... só esse ano já é a terceira operação do GEPROT. Aqui em Goiás, a gente teve uma... a gente optou por uma estratégia de combate à violência de torcida um pouco diferente. Alguns estádios optam por impedir que as torcidas vão aos estádios. A gente acha que isso não é a melhor saída, por quê? A torcida é importante lá para o estádio, ela engrandece os eventos. A gente opta por identificar e reprimir de forma firme e severa esses indivíduos que participam de emboscadas. Estão presos, todas prisões preventivas e fica o alerta para o próximo clássico. Que quem quiser ir para o estádio é muito bem-vindo. Agora, agredir pessoas só por fato de torcer por outro time será identificado e preso. Todos os suspeitos dessa operação, a operação quebra-caixote, são ligados à Força Jovem, à torcida do Goiás. Essa operação, sim. Só que já fizemos operações também de indivíduos ligados à torcida esquadrão. Então, o que a gente observa, o Geplote não tem camisa. A gente trabalha com o fato que aconteceu. Já temos outras investigações envolvendo indivíduos ligados à torcida esquadrão. Então, são vândalos infiltrados dentro dessa torcida. Muitas vezes praticam crimes sem o conhecimento da sede, porque a gente pode falar que a Força Jovem é dividida em várias legiões. Então, esse é o nosso trabalho. Tirar essas maçãs podres. O trabalho da mídia é muito importante, porque gera esse anseio social. Então, a gente observa indivíduos que não ficaram presos, às vezes, por roubo ou por tráfico, como o senhor falou, mas ficam presos por briga de torcida. Então, esse trabalho junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, vem, sim, sendo importante demais nas nossas investigações. Os presos nessa segunda fase da operação tiveram também participação, então, na agressão contra os dois jovens do Vila Nova? Exato. Participação e direta. O deles, que é o que tem ligação ao Comando Vermelho, estava com arma de fogo. Então, ele usava a arma de fogo para abordar as vítimas. E o outro, que o doutor Kebs, que estava junto com nós, foi o que deu golpes de capacete em uma das vítimas. Foi uma ação planejada ou foi uma ação de momento? Eles viram que os torcedores do Vila Nova estavam ali e foram para cima, ou foi planejado antes? O que a gente observa é o planejamento da saída deles. São ações premeditadas. Eles buscam sair e encontrar alguém. Às vezes, tem alguém que já é específico, algum inimigo de brigas passadas, ou, nesse caso, não. Então, bastou eles identificarem que um dos rapazes, por meio das redes sociais, torcia para o time do Vila Nova. Então, eles saem, eles se juntam, conversam a semana inteira para sair para fazer caçar rivais. Às vezes, rivais que eles já tinham conhecimento, às vezes, encontram um pai de família com a blusa do Vila Nova e o que já grita. Por isso, a gravidade dessas ações. Inclusive, a polícia faz o trabalho de inteligência, de monitoramento dos encontros que esses torcedores organizam. O senhor estava falando que é torcida única aqui em Goiás, mas, mesmo assim, a gente observa que, um dia antes, ou na sexta-feira, antes do jogo de domingo, eles costumam se encontrar em alguns locais para planejar esses crimes, né, doutor? Muitas vezes, a gente tem ações que a gente nem aparece. O fato de, geralmente, ter uma única torcida, o problema não é no estádio. O problema é na ida ou na vinda. Então, uma torcida que, às vezes, sequer é jogo dela, esses indivíduos se reúnem em locais estratégicos para emboscar os torcedores rivais que foram para o jogo ou voltam do jogo. Então, essa que é a nossa dificuldade. Então, por isso, a gente contamos com o apoio da sociedade, pelo meio do 97, temos o nosso trabalho de inteligência para tentar evitar esses ataques. A gente pode observar que já tem um bom tempo que não temos mais ataques em ônibus. Por quê? E isso é trabalho. Isso é identificação, repressão firme daqueles que atentam contra a segurança pública. E esses indivíduos presos vão responder por quais crimes, hein, doutor? Os de hoje respondem por associação criminosa, roubo majorado, três lesões corporais e a corrupção de menor, porque, mais uma vez, tinham o menor dentro do meio, né? Vou pedir licença aqui para o doutor Samuel, para a gente conversar também com o delegado Kelps Barreto, da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. Porque, como eu disse, mais uma vez, menor envolvido aí nesse tipo de crime. Doutor, boa tarde. Quantos anos que tem esse adolescente? Boa tarde, boa tarde a todos. Esse adolescente tem 16 anos, mas ele já tinha participação nessa associação há uns dois anos. Qual que foi a participação dele nesse crime específico? Há dois anos ele participa dessa associação, desse quebra-caixote, mas nesse fato específico do dia 9, ele foi responsável por agredir uma das vítimas com golpe de capacete. E, inclusive, foi apreendido o celular desse adolescente. Sim, a gente cumpriu ontem o mandato de internação provisória dele, e aprendemos o celular também para trazer elementos mais robustos da participação dele nessa associação. Ele já está internado, então? Como é que funciona essa internação provisória, e como é que funciona o processo daqui para frente? Já, ele está internado já, de forma provisória, está aguardando agora a decisão. Enfim, e quem acha que por ser adolescente, por ser de menor não vai dar nada, está muito enganado, porque o processo do adolescente é muito mais rápido do que o processo do adulto. Então, em 40 dias, a gente vai ter uma sentença já definitiva para esse adolescente, cumprindo eventual medida socioeducativa, já de forma definitiva. Então, a gente está fazendo um trabalho rápido, e se for adolescente envolvido, a resposta vai vir mais rápida ainda do que dos adultos. Menores de idade, a gente não fala que cometeu crime, cometeu um ato infracional. Pela experiência do senhor, analisando casos parecidos, o que acontece com o menor que é pego, envolvido com esse tipo de gente, praticando esse tipo de crime, aí no meio de torcida organizada? Sim, a gente diz atos infracionais, mas nesse caso específico, como o doutor Samuel disse, são os mesmos tipos penais, que são três lesões, associação criminosa e roubo majorado. Então, são atos graves em relação aos adultos, que também têm essa gravidade em relação ao adolescente também. Então, por isso que saiu, a gente consegue esses mandatos de internação provisória. Então, quem acha que por ser menor não vai ter responsabilidade, está totalmente enganado em relação a isso. Significa, então, que ele pode pegar a internação máxima? Sim, sim, ele pode pegar. Isso vai depender do cumprimento da internação, mas ele pode pegar até três anos de internação. Delegado Kelps Barreto, delegado Samuel Moura, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Oluares. Obrigado, Divino. E a gente percebe aí, né, quase todos os casos, quase todos os presos nessas operações realizadas por esse grupo especial que foi criado, envolvendo aí polícia civil, militar, Ministério Público e o Judiciário. A pessoa tem lá antecedentes criminais, envolvimento com trafo de drogas, ou seja, são criminosos, infiltrados nas torcidas. Agora, o silêncio dos líderes dessas torcidas me assusta, viu? Porque você não vê, né, Tarone? Você não vê um desses líderes, o presidente da torcida do Goiás, o presidente da torcida do Villanueva, vindo a pôr, olha, esses camaradas não fazem parte da nossa torcida, nós expulsamos esse pessoal, esse pessoal teve a ficha cancelada, nós punimos, né, não assiste mais jogo junto com a gente. Ou seja, então, os líderes de torcidas são coniventes com isso também. A diretoria dos clubes, que não emite uma nota, eles matam, eles agridem, eles torturam, eles aprontam aí, e você não vê uma nota de um clube condenando a atitude desses caras. Pelo contrário, em muitos casos, os clubes dão ingressos para que esses malandros consigam entrar nos estádios. Ou seja, falta aí posicionamento das torcidas, falta posicionamento dos clubes e parabéns à polícia. Tem que levar, bandido é para a cadeia mesmo. Lugar de bandido é na cadeia, não convivendo em sociedade como essa turma está. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.